Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino, eu tô com o Andri Efferson Ah, moleque, acertei teu nome, caralho E pra vocês, que foi ontem que vocês viram o primeiro Blade Eu ganhei por milagre Aí a gente, pra vocês, foi ontem, pra gente, foi há cinco minutos atrás E vocês estão assistindo de novo a sequência, a gente tá se divertindo aqui É só um aquecimento pro rolê na pista que a gente vai se divertir E vamos tirar outro Blade Pera aí, mas antes, fala pra galera como que é o seu Instagram Todo o seu trampo aí, se você quiser falar, como que é o seu Instagram Meu Instagram é andriefferson, underline goiano E também tem o goiano de Ribeirão Tem umas fotos mais artísticas e tal Da hora, ó, vou deixar os dois Instagram aqui embaixo, ó, escritinho Então acompanha, porque ele trampa, ele é fotógrafo, faz um trampo da hora Então acompanha o trampo dele, tanto na fotografia, quanto no patisse Bora, vai, um, dois, três, aí, não vai, vai Um, dois, três Ah, agora é eu ganhei Boa 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 Letra B ainda E ele pegou a vez E ele pegou a vez Cara, eu sou per... Cara, eu sou per... Ganhei a vez 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 Tá por um, tá por um, B, L, A, D pro Goiano e B pra mim. Ai meu Deus! Perdi a vez, o Savan encaixou errado. Duas chances pra Fake36Kind. Aê! 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 Come on! How do you like that? Aaaaah! 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 Ale, top sol pra sol, duas chances. Ooooooo! Uma chance! Aaaaah! Aaaaah! Ficou como? B, L, A, D, B, Só A. Satisfação, mano. Demais. Ele fica falando que é sonho, tá aqui as ideias do cara. É sonho, hein? Tô realizando, hein? Demais, cê é louco! Tem tempo, hein, que eu quero. Tá te conversar aqui comigo, tá te conversar, tá te conversar. E muita gente assim, é que não fala. Que nada! Meu irmão, Satisfação, obrigado pela diversão. Eu que agradeço. Cês vão ver aí, vai ter ele nos vlogs e eu vou também tentar fazer um vídeo só seu. Entendeu? Que é, você tem o Amador em Destaque. Aaaaah! O seu Amador em Destaque eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Se vocês não assistiram, ele já saiu aqui, Amador em Destaque. Tá irada a edição, porque aí tem várias, né? Na tua edição, muito gostosa. Na tua quebrada, nas tuas áreas. E aí, é isso. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Mano, mais uma vez, obrigado. Valeu! E se você não é inscrito, se inscreve. E as redes sociais dele estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu já coloquei alguma parte no vídeo aqui também. Tamo junto. Tamo junto, mano. Vamos seguir, mano. É nóis. É nóis, mano. Valeu. Até o próximo vídeo. Música Música Música